Bom, xibom, xibom, bom, bom Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, si bom, si bom 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 Bom, si bom, si bom 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 Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom, bom 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 Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver, quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom A Bona Casa Cabana 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 Quem tem pedra faz parede Quem tem fiado faz pão Quem tem pedra faz parede Quem tem fiado faz pão Quem tem a mulher aceda Tem vinagre todo ano Quem tem a mulher acida, tem de águas, tudo vai A renda já não está renda, deixa passar o balão A renda já não está renda, deixa passar o balão E o balão é de madeira, forrado de papelão E o balão é de madeira, forrado de papelão Oh que pinheiro tão alto, lindo pau para colher Oh que pinheiro tão alto, lindo pau para colher Quem quiser ouvir mentiras, sente-se ao pé das mulheres Quem quiser ouvir mentiras, sente-se ao pé das mulheres A renda já não está renda, deixa passar o balão A renda já não está renda, deixa passar o balão E o balão é de madeira, forrado de papelão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL